A festa popular criou um lucrativo mercado de negócios. A diária de um caminhão em período normal, sem a expectativa do curso chegar, é de R$ 600. Já para o maior desfile de carros ornamentados do mundo, que em 2014 será realizado no dia 22 de fevereiro, a diária, incluindo motorista e combustível, sai por até R$ 1.500. A valorização do setor deixou este corretor de veículos feliz. O trabalho aumentou, os lucros também. E o perfil do contratante do serviço mudou totalmente. O perfil da clientela é esse folião, é aquela clientela que junta seu grupo, empresa, que junta um grupo na empresa e vão decorar o caminhão, vão se divertir. É um belíssimo evento também. Acho que todos existem a diversidade das pessoas, a criatividade nas decorações dos caminhões. Então é legal e está tendo bastante procura. A procura é expressiva. Na questão do curso, somente para o curso já teve várias locações. Esse não é o trabalho da locadora que faz com esse perfil de cliente para esse tipo de evento. É uma locação só para esse período. E procuramos também, que acho que vai crescer, a procura de carro pequeno por conta do evento no período do final de semana. Muitas gente de fora que vão vir para a cidade, então vão estar procurando carro para estar passando o final de semana com os carros alugados. Ao todo vão ser 12 quilômetros de percurso. Podem participar veículos com altura máxima de 4,20 metros por 14 metros de comprimento, tendo no máximo 3 eixos. O som de cada caminhão também vai ser controlado e não deve ultrapassar 50 decibéis. O curso de Teresina será realizado mais uma vez aqui, na Avenida Raul Lopes. Os interessados têm até o dia 20 de fevereiro para se inscrever. Neste ano, as inscrições foram concentradas mais uma vez na sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A sede está localizada no centro de Teresina, na rua Félix Pacheco. Para o curso de 2014, apenas uma única diferença. O número de veículos desfilando aqui na Avenida está limitado a 800. Outro mercado que surgiu com o curso foi o de decoração de caminhões. Com 42 anos de experiência, esse artesão atende clientes desde o ano passado. Os lucros agradam. Um projeto exclusivo custa até R$ 2.500. Seu Antônio Carlos garante a satisfação dos contratantes. Qualquer tipo de decoração eu faço aqui. Já costuma eu fazer decoração de ambiente, de coisas assim, de trabalho. E artesanato de modo geral. Então mistura junto as coisas tudo e dá para fazer um caminhão bonito. Só o gosto do cliente, o que ele escolhe o senhor executa. Exatamente, eu executo.